Olá, meus queridos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, irei cantar aqui o hino de número 61 da Arpa Cristã, Deus tomará conta de ti. Muitos já conhecem por outra letra, mas a música é conhecida. Então, abra o seu naro e louvemos a Deus juntos. Amém. 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 Deus não fará conta de ti Deus não fará conta de ti Ele espera sempre aqui Pois bem cuidado, Deus, de ti Chegando a morte, irmão Senhor Tomará conta de ti Cristo será teu fiel condutor Tomará conta de ti Deus não fará conta de ti Deus não fará conta de ti Ele descansa sempre aqui Pois bem cuidado, Deus, de ti Deus não fará conta 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 de ti